Voltando agora um pouquinho para o assunto de novo, meio místico. Veio aqui na quinta-feira o Rodox, ele faz investigação paranormal. E no início, mano, aconteceu duas coisas que me deixaram meio encabulado, né? E eu sou muito cético, cara, apesar de falar sobre isso, mas eu tenho um certo ceticismo, né? Viu alguma coisa ali? Não, pode ver. Então, no início do programa, um cara falou que disse que tem uma certa mediunidade e tal. Tá acompanhando a live, né? O Evandro Mello, ele falou que tinha um espírito, uma mediunidade, exatamente em cima do teu ombro aqui, ó. Nesse pedacinho da cortina. Beleza, tá, acabou o programa. Isso bem no início, o programa durou quatro horas. Quatro horas. Isso foi no início do programa. Lá pras três horas e meia pra frente, ele começou a mostrar os equipamentos dele, que ele usa nas investigações, sabe? E tem um equipamento que se chama K2, já ouviu falar? Não, não conheço. O equipamento mais ou menos desse controle de ar-condicionado. Que ele mede frequência... Eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Ah, como se fosse um marcador GAI, que mede... É, pra fazer investigação. Eles usam... Radiação, né? Radiação. Pra fazer investigação paranormal mesmo. E aí, beleza. Ele tava aqui na mesa e tal, às vezes dava uma alteraçãozinha mais pouca, sabe? Eu falei, mano, eu não sei o que me deu na telha. Eu virar pra ele e falar, mano, passe ele atrás ainda, o cara tinha falado pra ver. Meu, de juro, olha, eu passei nos computadores, por aqui tudo, lugar nenhum apitava, acendia. Só aí. Não, mas isso é comum, cara. A gente tem... O pessoal falando, vamos vender essa cortina aqui, ó. A gente tava falando agora há pouco de Max Planck, o experimento da dupla fenda e tal. Então a gente sabe que matéria é um estado condensado de energia. Puramente isso. A energia tá em todo lugar, ela vibra em tudo. Na física quântica a gente chama de vácuo quântico. Então tudo tá em movimento. Até os minérios, a pedra, tá tudo em movimento. Os átomos não tão parados. Só eles tão numa vibração mais sutil. Que a gente não consegue perceber. Se você partir desse princípio, um réptil, um inseto, tem mais sensores do que nós. Nós hoje somos uma base de vida carbono, carbonada. Antigamente a gente tinha uma base de vida mais de silício, né? E por isso que a gente tinha os néflins e etc. É um outro assunto pra... Uma era mais pré-diluviana. Mas a energia existe, ela é captada. E teve outro caso, tá até no canal do Cortes. Cortes do Estona Podcast. Quem quiser depois dar uma olhada lá. Acho que foi um dos últimos vídeos postados, né? Sim. Qual o nome do vídeo, tá como mesmo? Vou pesquisar aqui, velho. Ele vai te mostrar o vídeo pra você ver. Meu, esse vídeo aconteceu aqui ao vivo. Essa parada que ele vai te mostrar. Tanto que assim, isso aí tá cortado no canal de Cortes. Tá no cortado, pedacinho e tal, tem zoom. Mas quem quiser acompanhar, tá 3 horas, 29 minutos e 25 segundos do vídeo com ele acontece isso. Tá assim, tá lá no canal. Rolou ao vivo. Ele vai mostrar pra você, vê o que você acha. Como é que é o nome? Como é que tá? O sobrenatural aconteceu ao vivo. É, o sobrenatural aconteceu ao vivo. Isso não é podcast. Só vai pôr na TV? Ele vai pôr na TV. Pra quem tá em casa conseguir ver também, você vê. Vê o que você acha. Olha que bagulho louco. Assim, não é nada que você fala. Nossa, sabe? Apareceu o Pelé. Mas na verdade, tá o tempo inteiro acontecendo, só que a gente não consegue. Nossa glândula pineal, nossa hipófise é tão sedimentada que não tá aberta. Se você pegar o olho de Horus, a gente tá falando de antigo Egito, o olho de Horus é a glândula pineal cortada ao meio. Pode procurar na internet, em anatomia que você vai ver. É o terceiro olho. É o que abre a visão.